E se nós usássemos abóboras, portais, o soro do Blight e as perks que te deixam correr o mais rápido possível? Será que nós conseguimos ficar mais rápido que o próprio Killer? Pacto de Sangue nos deixa 7% mais rápido após curar a obsessão. Esperança nos dá 7% de velocidade depois de terminar todos os geradores. Arrancada Explosiva nos dá 150% de bônus por 3 segundos. E Vigília nos permite recuperar da exaustão 30% mais rápido. O soro refinado nos dá 5% de velocidade por 20 segundos. E o agente hemostático nos permite tancar um hit caso o soro não seja o suficiente. Chutar abóboras podem nos dar 25% de velocidade e os portais devem ter o mesmo efeito. Então nós vamos tentar chutá-los durante a chase. Então sem mais delongas, bora pro vídeo. Aqui ó, pegar durante a chase. O problema é que ele consegue me deixar lento, né? Independente. Pimba! Olha! Mais uma, mais uma, mais uma. Pimba! Ai pai! Aí fudeu. Aí é foda, pai. Aí é foda. Tem algum pallet aqui, velho? Pra eu finalizar com chave de ouro essa play? Ah, ele pula janelas. Ele pula janelas, pai. Não vou pular, não. Vou passar por aqui. Eu não tô vendo nada. Absolutamente nada. Vou dar uma bicada aqui nessa broba. Ai, se der certo isso aqui, pai. O moleque! Nem foda o que ele colocou. A gente é de séptico em mim, velho. Silda. Ó. O Blood Packed com o Hopper. Muito forte, cara. No loop unsafe. Ih! Deixa eu dar uma bicada aqui nessa. Tá broba. Ah, eu adoro clowns. Eu adoro clowns. Não joga em mim, não! É isso que a comunidade do DBD precisaria entender. Não todo mundo, porque a boa parte entende. Mas tem um pessoal... Vocês conhecem um pessoal aqui, não? Pessoal que quer que joguem do jeito que gostem e tal. Eita pau! Olha o Dambitecas! Olha o Dambitecas! Ah, não. Tu errou, tu errou, tu errou. Fala a verdade, fala a verdade. Tu errou, tu errou. Do mesmo jeito que a gente dá um tapa na gostosa, a gente desce um tapa no killer. Pô, ia ser da hora, pai. Tapa na gostosa. Ih, fodeu pra caralho. Corre aqui. Putz, não tem pallet aqui. E agora? Ah, agora fodeu com o palhaço, né, pô? Foi nem o do palhaço, foi o meu, pai. Deixa eu achar que eu consigo me curar aqui com o restinho do kit magic que ele tá moscando, ó. Coscou pra caralho, se curando aqui, velho. Na frente dele. Acho que vai ser agora ou nunca. Pra usar a build, né? Aí, vamos embora. Vamos embora correndo rápido pra caralho. Entendeu nada, Clown. Meti o pé, Clown. Foda-se. Aí, ele tentou me pegar, boys. Ele tentou me pegar, boys. Aí, boys. Aí, boys. A velocidade. Eu tive que usar, boys. Eu tive que usar, senão eu ia de bases. Eu ia de bases. Eu ia de bases. Muito obrigado pela sua inscrição, meu lindo. Seja bem-vindo. Sinta-se em casa. Estou querendo ser tunelado. Estou querendo ser tunelado. Estou querendo ser tunelado. Estou querendo ser tunelado, boys. Pimba. Estou querendo ser tunelado. Tunelado. Estou sendo tunelado. O cara vai morrer por mim, pai. Que isso? Um Deus? Esqueci, Tierum. Você vai ter que curar o Davizinho. Tá preso. O Davizinho fica se curando. Aqui, ó. Aqui, ó. Peguei eles aí, porra. Olha, eu sou pior que Judas. Não. Eu esqueci que tem duas coisas que são grandes. Um é a hitbox da Huntress. Dois é a bunda da Jenny. Impossível eu não ser acertado ali, cara. Vou acertar um pouco do sprint. Pô, deixa eu te... Aí, ó. Pronto. Aí, ó. Tá rápido pra c... Olha, velho. Muito roubado esse addon. Fala, tru. Fala, tru. Nímpido. Tirou o gancho. Agora, velocidade máxima. Velocidade máxima, pai. Velocidade máxima. Ih, cacida. Vou dar uma brincada. Muito rápido. Não alcança. Nem... Os caras me deram o bodyblock ainda. Vocês viram isso? Os caras me deram o bodyblock ainda. É safado. Tem muita gente boa, mano. Ai, a respeitada gostosa que ele dá aqui. Pulou, velho. Sem poder. Eu vou usar a palette agora. Nossa. Toma essa palette na cara. Tafada. Não tem nexo. Quebra essa porta aí. Pô, ele não quebrou a porta. Ele pulou a janela. Qual é a lógica disso, pai? Ele perdeu? Eu vou pular aquela janela ali que ele pulou, pai. Pula. Funcionou a jogada dele de ter pulado ao invés de quebrado a pala. Ai, quase que eu te pego. Eu não pulo do gato. Ai, eu explodei. Duvido. Carreguei o sprint bosta. Valeu. Falou. Agora é campo, viu? Campei a palette. Pula lá. Pula lá. Pula lá. Quebrou, velho. Tem que usar o poder pra... Ah! Fiquei preso. Me fude. Quebrou, finalmente. Pô, a gente ainda tá há um bom tempo com essa chase aqui, né, velho? Se os caras terminassem... Doidão das tapiocas. Ai. Aí foi foda. Toma aí, toma aí. Ai, pai. Ele vai querer quebrar a parte. Ai, pai. Ixi, cacilda. Ficou nervoso, velho. Termina esse G, cara. Termina esse G. Termina esse G. Pelo amor de Deus. Eu não aguento mais. Usa o poder, usa o poder. Eu tô rápido pra... Ah, agora... Agora eu fui embora. Cara, agora eu tô muito rápido. Sou um Sonic, velho. O que ele tá fazendo aqui, né, irmão? Aí, boy. Aí, boy. A puta, ele. Aí é foda. Aí, ó. Me salvei essa... Metiu o pé pra c... Melandro que só é esse... Esse crawl. A gente... A gente fica de boa aqui. Ainda tomou o stun, velho. Aí, ó. Sprint Burst, JP, velho. E aí, voltando. Outro não sabe com quantas vezes fechar a janela, né? Vixi, Maria. Tá bom. Que susto, pai. Que susto do c... Que susto, brother. Não tem ideia, pô. Pimba. Aí é foda, gosto fácil. Pimba. Aí é foda, gosto fácil. Aí é foda, gosto fácil. Aí é foda. Aí é foda, gosto fácil. Aí é foda, aí é foda. Ih, gosto fácil. Peidou. Eu peidaria também. Acho que ele me perdeu. Ele não peidou, não. Ele só me perdeu, né? A gente é mais rápido que ele, velho. A gente é mais rápido que ele. Não tem como. Pula a janela. Olha, eu tô rápido agora, pô. Cara, eu tô rápido pra c... Nossa senhora. Eu tô muito rápido, velho. Eu tô impossível de pegar, eu acho. Como é que é possível errar aquilo? É bom que agora eu meado, eu vejo ele o tempo todo. Safe, safe, safe. Não tem no edge. Tá safe, tá safe. Então me pega mais. Então me pega mais. Eu tô mais rápido que ele. Eu tô mais rápido que ele. Eu tô mais rápido que ele. Desacurão, Deus. Obrigado, velho. Caralho. Agora eu metei o pé daqui. Caralho, eu tô muito rápido. A gente conseguiu, velho. A gente conseguiu. A gente quebrou a barreira do som, pô. Deixa, 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 deixa.